Olá a todos que acompanham o canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando do drive 21.Q1 da AMD, voltado para estações de trabalho, mas que muitas pessoas estão utilizando nas suas plataformas para jogos. É um drive que é voltado para cálculo, com programas de edição em 3D. É um drive que é voltado mesmo para estações de trabalho, mas que o pessoal utiliza em jogos também. Fiquei curioso, baixei o drive e fiz alguns testes. Eu vou relatar aqui a minha experiência com vocês do que eu tive. Os jogos meus, de cara, eu percebi que a minha placa de vídeo diminuiu a temperatura. Jogos como Horizon Zero Dawn, ele vai estar aparecendo aí para vocês. Depois, eu tive um desempenho de 1 FPS a mais, porém a estabilidade ficou muito melhor. Muito melhor mesmo. E isso já com os drives novos, testados, tudo direitinho. Antes eu tinha feito um teste com 21.3.2, se eu não me engano, .1. Não, 21.3.1. E eu tive 79 FPS e uma boa estabilidade. Depois que eu coloquei o 21.Q1, o que aconteceu? Eu tive um pouco mais de estabilidade com 1 FPS a mais. Pode não parecer nada, mas o que eu mais gostei foi a redução da minha temperatura da minha placa. Isso foi bem bacana. Algo que eu não esperava com esse drive, já que ele não é voltado, embora a gente esteja utilizando, para jogos. Eu tenho que testar um pouco mais, porque eu até fiz um comentário com um colega aí no canal, em que alguns dias depois começou a dar instabilidade no meu sistema. Porém, o meu sistema teve um erro aí de outras coisas, que eu fui tentar instalar, e pode ser que isso tenha corrompido alguma coisa. Então, eu vou testar com mais calma, para ter certeza do que eu estou dizendo a longo prazo. Mas, por enquanto, o que eu testei realmente deu uma boa diferença, tá? Deu uma boa diferença mesmo em termos de temperatura, que é o que eu estou tendo o maior problema com a minha placa. Se eu não faço uma linha de fan mais agressiva e uma redução de 30% da energia da minha placa, eu não consigo utilizar ela de maneira estável, sem dar quedas de FPS e sem aquecer demais. Com esse drive, eu consegui, no máximo, no máximo, que eu tive que reduzir de energia em jogos muitíssimos pesados, tá? Quando eu falo jogos muitíssimos pesados, é Red Dead Redemption 2, com tudo lá em cima, esses tipos de jogos, aí eu, em vez de reduzir para 30%, eu consegui reduzir apenas para 20% e ficou show de bola, tá? Ficou muito bom mesmo, tá? Então, por esses testes, eu estou fazendo esse vídeo e falando para vocês desse drive que algumas pessoas podem já conhecer. Mas ficou na dúvida que ele não está na parte de download de drives da sua placa de vídeo convencional, tá? Ela está com uma especificação, por exemplo, a série 5000, ela está como W5000. A série 500, ela está como W500. E por aí vai, tá? Então, é um drive interessante, eu estou fazendo esse vídeo rápido aqui para comentar com vocês, tá? Os jogos que eu testei e teve um resultado muito bom. Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, tá? E Rise of Tomb Raider. Foram jogos que rodaram muito bem, muito bem. Depois que eu tive um colapso no meu sistema que começou alguns erros, aí esses jogos começaram a não corresponder exatamente ao que eu tinha no início. Fiz até um comentário no canal com o colega. Desinstalei, instalei novamente e realmente eles voltaram ao normal. Agora eu vou fazer um teste maior para poder estar passando para vocês. Mas fica aí a curiosidade. Se vocês estiverem na dúvida de um drive que dê uma certa estabilidade, esse daí é uma opção. Um detalhe, você não vai chegar lá no site da AMD e encontrar lá, por exemplo, 21.Q1 para RX 580, RX 550, RX 5500. Não, é um drive só para todos. É o último modelo do drive, a última versão, né? E serve para todo tipo de placa. Você simplesmente põe e ele já reconhece, tá? A interface do programa continua a mesma, não vai mudar nada. A única coisa é que quando você clica na interface, fica em azul o logotipo do Radeon, da AMD, tá? Ela fica em azul, ela não fica mais em vermelho. Mas é devido ao programa, o drive, desculpa, ser exatamente esse modelo diferente. É tanto que aí no fundo, aí na tela, eu deixei aí em azul para vocês, porque é para empresa, é para estações de trabalho. Mas é uma opção, tá? Espero que vocês deixem aí o comentário, se vocês instalarem esse drive, fazer o teste na placa de vocês também, tá? Eu já tenho alguns comentários, depois eu vou comentar em cima disso daí, falando do pessoal que comentou, o nome deles aí, de agora, de core, não me vem à mente, tá? Mas eu vou estar falando sobre isso e deixar aí nos comentários. Ó, eu reinstalei e para mim ficou muito bom. Ó, eu instalei e ficou muito ruim, aconteceu tal coisa. Já para eu também testar no meu novamente, tá? Então, fica aí uma dica do canal sobre esse drive que eu particularmente já havia visto, mas nunca confiei muito, tá? Sou sincero em dizer. Eu falo assim, eu não quero para um drive que não é voltado exatamente para aquilo que eu uso, que é jogar. Mas, quando eu coloquei ele na parte de programa 3D, eu uso o Blender, ficou muito bom, tá? Na parte desses jogos que eu mencionei, diminuiu bastante a temperatura, dando uma estabilidade, mas depois eu tive um erro no meu sistema e voltou com um bug, eu tive que desinstalar e agora eu instalei de novo e estou refazendo os testes. Depois eu vou colocar aí para vocês no canal o que que deu cada teste aí direitinho, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês ajudem o canal com esse vídeo, deixando seus comentários e pedindo alguma coisa aí de mais teste, tá? O que eu possa estar fazendo, eu utilizo a 5700XT, a placa que eu tenho, não tenho mais a 580 ou uma outra para fazer, mas é como eu falei, o 21.Q1 funciona para todo tipo de placa, tá? Só basta você baixar o drive e instalar, não tem problema nenhum. Outro detalhe, quando você instalar, ele vai ficar pedindo o drive atual. Esse drive que ele vai estar pedindo é porque é a versão da placa de vídeo. A minha, quando eu instalo, não aparece a versão atual. Ela está lá tudo instalada, só que não aparece e só para onde eu tenho que atualizar, mas é normal, podem ficar tranquilos, tá bom? Então, fica aí outra dica. Como eu falo nos nossos vídeos, a gente se vê nos multiplayer da vida. Pessoal, fica com Deus. Fui!